Olá queridos, tudo bom? Bem-vindos ao Quer Que Eu Desenhe, o programa que explica bem desenhadinho para você todos os conteúdos mais importantes para o vestibular. Para começar lacrando, a gente tem um mapa completo para você baixar em alta definição. É só clicar no link da descrição do vídeo, aí você já aproveita para se inscrever no canal e dar aquele like maroto, beleza? E se você ficar até o final, ainda ganha um link para assinar o Descomplica com desconto. Vão fechar? Então vambora que o tema de hoje é assunto quente para as provas de vestibular. Estado Islâmico. Mas o que é Estado Islâmico, professor? É um grupo terrorista fundamentalista islâmico sunita, que tem como objetivo criar um Estado entre os territórios do Iraque e da Síria, espalhando a Sharia. Eita, é tanto conceito que parece mais difícil de acompanhar que o próprio Dragon Ball, hein? Calma que eu desenho. Para entender o Estado Islâmico hoje, a gente precisa fazer quase um trabalho policial e investigar seus residentes. O Estado Islâmico nasceu no Iraque, em 2003, logo depois do governo ditatorial de Estado Ano 100. Nessa época, a população do país era dividida em três grupos, chiitas, sunitas e curdos. A maioria era chiita se comparado aos sunitas, e os curdos eram minoria oprimida no Iraque. Atenção! Os curdos fazem parte de um grupo étnico espalhado pelo Oriente Médio, em países como Iraque, Síria, Turquia, entre outros. Já o sunismo e o chiísmo são vertentes do islamismo, formada graças à disputa pelo direito de sucessão legítima do profeta Mohammed, também conhecido como Maomé. Os chiitas acreditam na ascensão hereditária dos califas, os sucessores de Maomé. Já os sunitas discordam sobre a sucessão hereditária. Para eles, o califa deveria ser escolhido através de uma votação. Além disso, eles usam outra fonte de leitura sagrada, um livro de história sobre Mohammed, chamado de Sunna. Está aí o nome sunita. Bom, o que aconteceu foi que durante a ditadura, o governo do Saddam, presidente sunita, tacava o terror na galera chiíta e nos curdos. A repressão era tanta que um sentimento revanchista cresceu para todos os lados. Em 2003, quando a invasão norte-americana derrubou o governo de Saddam Hussein, um governo de coalizão foi criado. O novo estado era liderado por um primeiro-ministro chiíta e um presidente curdo, e dessa vez o grupo sunita passou a ser perseguido. Parece que o jogo virou, né, amores? Os sunitas decidiram então formar um exército, o exército do Iraque, para se defender das perseguições da maioria chiíta e lutar contra a invasão americana. Era o primeiro passo para o surgimento do que conhecemos hoje como Estado Islâmico. Depois que as tropas do Tio Sun deixaram o país em 2011, a perseguição contra os churitas cresceu ainda mais, fazendo com que essa população passasse a engrossar as fileiras do exército do Iraque. Está achando que é só de iraquianos que vivem o Estado Islâmico? Achou errado. Em 2010, as manifestações populares da primavera árabe repercutiram nos países do Oriente Médio, principalmente na Síria. O governo do presidente Bashar al-Assad, pertencente a um subramo dos chiítas, reprimia violentamente a parte sunita da população, principalmente depois da primavera árabe, criando um clima de tensão que terminou em guerra civil com a criação de milícias rebeldes. O Estado de Israel, que não estava ali a passeio, já foi logo se aproveitando da insatisfação dos sunitas sírios para recrutar essa parte da população. É aquele ditado, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. A partir desse momento, o exército do Iraque passou a se chamar de Exército do Iraque e do Levante, que era uma região da Síria. Tá comigo ainda? Não desanima que a gente chegou na cereja do bolo, que vai começar a crescer. Em 2014, depois da expansão do território sírio, o líder Abdu Bakar al-Baghadad transformou o exército do Iraque em levante do Estado Islâmico e proclamou a instituição do seu califado. Se liga, califado é uma forma islâmica de governo baseada em uma monarquia liderada pelo califa, visto como um sucessor do profeta Muhammad. Ele é responsável por aplicar as leis islâmicas, chamadas de sharia, sobre o território comandado. E não é só a gente que tira vantagem das redes sociais para fazer contatinhos. O Estado Islâmico aconselhou sunitas do mundo inteiro, usando as redes para espalhar informações sobre o seu modo de vida, filosofia e conquistas, alcançando seu auge em 2015. O combate ao Estado Islâmico conta com aliados regionais e internacionais. Na linha de frente do Oriente Médio, com seus soldados chamados de Pashmerga, os curdos são a principal força de oposição ao grupo fundamentalista. Falando em curdos, lembra que mencionamos eles no começo do vídeo? Então, os curdos são a maior nação sem território do mundo, ou seja, sem o Estado. Com a luta contra o Estado Islâmico, eles estão se armando e Sipá podem se tornar mais uma fonte de conflito no Oriente Médio. Mais um assunto com impacto global e que pode ser tema de provas por aí. Fica ligado, hein? E agora, José? Quais são os desdobramentos disso tudo? Essa história tá longe de acabar, mas já adianto que desde 2017, o Estado Islâmico tem sofrido perdas significativas de território e força. Antes do fim do ano, mais de 60% do seu pedacinho de chão já tinha sido retomado. Em julho de 2017, o Iraque invadiu a principal cidade do Estado Islâmico, Mossul. E vou te contar, hein? A Síria também atacou o grupo fundamentalista tomando a cidade de Haga, em outubro do mesmo ano. Já acabou, Jéssica? Não mesmo. O Estado Islâmico pode ter perdido o território, mas o projeto de grupo extremista sunita continua vivo e os ataques contra os grupos locais e o Ocidente estão longe de parar. Se o Estado Islâmico usa tecnologia para se dar bem no conflito, seus combatentes também usam. Os Estados Unidos já deram drones e armas remotas para reprimir ataques terroristas. Se me atacar, eu vou atacar. Que fase, hein? Deu pra entender melhor esse assunto complicado, pelo menos? Conta pra gente nos comentários. Juro que a gente lê tudo o que é crítica, sugestão, pedido. Manda ver lá. Se curtiu o vídeo, não deixa de digitar um like e se inscrever no canal. Ah, aperta a campainha aí também pra ficar por dentro das novidades que a gente posta. Se você quiser estudar mais com a gente, pode só baixar esse mapa completo no link da descrição. Aproveita a vontade de estudar e clica no link que está aí embaixo na descrição para assinar o nosso plano com desconto. Quem falou aqui com vocês é o professor Ricardo, ok? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até a próxima.